Jesus disse que a palavra dele disse vigiai, a palavra dele vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A gente sabe o dia e a hora do presente, do hoje, hoje é segunda-feira, nós sabemos a hora exata agora, olhamos no relógio e vemos a hora exata. Mas Jesus está falando, ele está falando do dia em que nós não sabemos quando fecharemos os nossos olhos. Então ele fala sobre o reino dos céus e no reino dos céus ele compara, o reino dos céus ele compara ao senhor, ao senhor que ausentando-se do país chamou os seus servos, os seus empregados e lhes confiou os seus bens. Então o senhor deu autoridade aos seus servos, Deus nos dá autoridade, autoridade a todos os seus servos, não o servo que é pastor, o servo que é bispo, o servo que é obreira, obreiro. Não, ele dá a todos os seus servos, o servo que é membro, ele também tem autoridade. O servo que é um servo, simplesmente um servo e que não faz nada no trabalho, na obra de Deus. Ainda assim ele é servo, ainda assim ele é servo, todos são servos, todos os que tem o senhor Jesus como senhor e salvador são servos, todos, todos, todos. Porque o senhor Jesus somente é senhor dos que lhe são servos. Então ele deu autoridade a esses três servos. A um deu autoridade sobre cinco talentos. A outro deu autoridade sobre dois talentos. A outro deu autoridade sobre um único talento. Mas ele era justo, é justo, o senhor não dá os talentos aleatoriamente de qualquer maneira. Não, ele dá os talentos de acordo com a capacidade de cada um absorver aquele talento. Ou seja, Deus dá autoridade para os seus servos, distribui autoridade para os seus servos, de acordo com a capacidade que cada servo tem para administrar esses talentos. Veja só, você verifica que o senhor Jesus compara o reino dos céus, o reino dos céus, quer dizer, a salvação eterna. Ele compara o reino dos céus. Então, você que me ouve neste momento, quando pensa, imagina, se enquadra neste texto de servo, você há de convir o seguinte, que você é um servo que recebeu a autoridade de Deus sobre os talentos, sobre os talentos que você tem. Eu não sei quantos talentos você recebeu, mas você recebeu talentos. Você recebeu talentos. Você tem talentos. Por mais insignificante que você possa parecer diante da sociedade, do mundo, ainda assim, você é um servo de Deus. Você opera para Deus, você vive para Deus, você é um instrumento, uma ferramenta do Altíssimo aqui na Terra. Portanto, independentemente da sua condição social, independentemente da sua condição material, espiritual, você é um servo e tem talento, porque o senhor lhe deu talento. talentos para que você pudesse usá-los, a fim que quando ele voltar, o senhor, quando ele voltar para ajustar contas com os seus servos, você como servo, obviamente, quando aparecer diante dele, vai dizer, ó senhor, tu me deste autoridade sobre estes talentos, estão aqui os talentos que eu consegui. O senhor me deu autoridade sobre dois talentos, estão aqui mais dois que eu ganhei. Senhor, tu me deste autoridade sobre um talento. E eu multipliquei esse talento único. Agora, se você é um servo como aquele que foi negligente, que foi preguiçoso e simplesmente escondeu o seu talento, ou tem escondido o seu talento, é óbvio, é óbvio que o senhor não vai aceitar que o talento que ele lhe deu não venha com juros e correção monetária. Ele não vai aceitar que você devolva para ele o talento que ele havia lhe dado. Ele não vai aceitar. Veja que ele fala assim, olha só como é forte essa palavra dos talentos. Ele fala para o que ganhou dois talentos. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, com dois talentos. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Porém, o que havia recebido um talento, disse para ele, senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor, servo mal e negligente. Você sabia que o ceifo onde não semeei e ajuntas não espalhaste, não é verdade? Então cumpria que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, quando voltasse, receberia com juros o que é meu. Então, quer dizer, se o sujeito não trabalha no seu talento, não multiplica o seu talento, então ele pega o seu talento, coloca na mão do banqueiro que vai ganhar dinheiro e vai lhe devolver com juros e correção monetária. Então, quer dizer, se o sujeito não trabalha no seu talento,